Número 1 É o meio, nem melhor, nem pior O diferencial Pra me aprender minhas beats Enlouquece o volume mais alto Ouvindo o rete Sou número 1, se fica puto, lamento Troquei meu vulgo, sou preto, marreto Se tão perdida, vou mostrar o caminho Depois que rolar, vão descer devagarinho Então puxa, só melhora, amiga Pra descer de cogarinho Prevento, barrento, cheioso Partido de bloc No porte de pente estendido Nós te vota com carinho Nós é malvadão, não malvadinho Nós é malvadão, não malvadinho Nós é malvadão, não malvadinho Ela quer desfilar no baile Aponta na peça pro alto Só pra doçar pras amigas Emocionada do cara Ó, desfilar no baile Só pra doçar pras amigas Emocionada do cara Prevento, barrento, cheioso Partido de bloc No porte de pente estendido Prevento, barrento, cheioso Partido de bloc No porte de pente estendido Porra, Rádio Jones Porra, Rádio Jones Nunca é eu, véi Desse jeito só vai sair Ré, Cis E é mais um Rádio Jones Jones Não, não, não tem G Rádio Jones Jones Para a minha B&M As beats enlouquecem o volume Mais alto, ouvindo o reto Sou número um Se fica puto, lamento Troquei meu vulgo Sou preto, marreto Se tão perdida Vou mostrar o caminho Depois que rolar Vão descer devagarinho Então puxar isso é melhor Amigo pra descer devagarinho Prevento, barrento, cheioso Partido de bloc No porte de pente estendido Nós te bota com carinho Nós é malvadão, não malvade Nós é malvadão, não malvade Ela quer desfilar no baile Aponta na pés da pual Só pra moçar pras amigas Emocionada do caralho Desfilar no baile Aponta na pés da pual Só pra moçar pras amigas Emocionada do caralho Prevento, barrento, cheioso Partido de bloc No porte de pente estendido Prevento, barrento, cheioso Partido de bloc No porte de pente estendido Porra, Jodjonis Nunca é eu, véi Desse jeito só vai sair RSS E é o Jodjonis Não, não, não tem jeito Não tem jeito O Jodjonis Não tem jeito Isso é o Jodjonis Não tem jeito Porra, Jodjonis O que é isso?